Fraternais Orações Recebi recentemente de índios um vídeo por nossa página no Instagram de conotação humorística, mas que guarda um princípio hermético muito importante. Neste um jovem, prestes a fazer a sua barba, se senta tranquilamente na cadeira do barbeiro, declina as suas costas, fecha os seus olhos e tem uma toalha lançada sobre si. O barbeiro, por sua vez, lança no pescoço deste jovem sem que ele soubesse um líquido vermelho e começa a simular sangue e alguma espécie de acidente. Ao acordar, o jovem nitidamente desesperado diante daquela situação, entra numa espécie de colapso nervoso e quase que imediatamente desmaia, perde completamente a consciência, mesmo nada tendo ocorrido, nenhum corte tendo acontecido. Este exemplo de índios evidencia com grande força aquilo que nós chamamos de poder da mente, poder da visualização, de poder da sugestão. E é exatamente este o tema deste nosso estudo hoje, em que falaremos sobre os sete princípios fundamentais na técnica Rosa Cruz de colocar-se em movimento isto que chamamos de visualização criativa, para atrairmos as circunstâncias desejadas à nossa vida. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 149, centésimo, quadragésimo, nono vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, de nosso laboratório Rosa Cruz, é o frater Cassiano Camilo Compostela. E claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, assine o sino para receber os outros vídeos, curta este nosso vídeo também, compartilhe com os seus amigos. A sua colaboração é muitíssimo importante. Mas vamos lá, dignos, os sete princípios, as sete técnicas fundamentais que nós aprendemos na Rosa Cruz sobre a visualização criativa. Em primeiro lugar, é importante posicionarmos que visualização criativa é a arte, é a técnica, a capacidade de criarmos em nossa tela mental, pela força da vontade, da emoção e da imaginação, a conjuntura que nós desejamos atrair, fazendo assim com que os movimentos cósmicos da sincronicidade universal se alinhem mais favoravelmente na realização daquilo que se tem como propósito. E a primeira das sete técnicas aqui fundamentadas, indo direto ao assunto, dignos é, se divide em três em realidade, é termos os nossos pés no chão, fecharmos os nossos olhos e prestarmos atenção na respiração. Vamos lembrar aqui do episódio bíblico, para aqueles que gostam também da Bíblia, de quando Moisés propriamente se vê diante da saça ardente, a voz divina lhe sussurra, dizendo-lhe, retira a sandália de teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Este acontecimento, esta afirmação, foi sendo colocado em movimento por diferentes religiões, por diferentes segmentos espiritualistas, e expressa também um simbolismo muito significativo. Quando você for realizar a sua visualização criativa, anote mentalmente isto, o ideal é que você tire os seus sapatos, é que você esteja descalço. Em primeiro lugar, porque isso lhe coloca em conexão direta com a própria mãe terra, com a maternatura, com isto que nós também denominamos energeticamente de energia telúrica. Este é um ponto significativo, mas também porque representa uma capacidade de se despir da objetividade da mente racional, lhe colocando em contato direto com as suas raízes. Por isso, fique descalço. O ponto número dois é o fechar os olhos, porque quando se fecha os olhos para realizar a visualização criativa, isto, claro, quando é possível, por vezes tem que se ficar calçado, por vezes tem que se manter os olhos abertos, mas quando lhe for possível, na situação ideal, feche os vossos olhos, porque da mesma forma que tirar o sapato significa desfazer-se da objetividade do mundo consciente, fechar os olhos também é fechar a consciência para o raciocínio, a lógica objetiva e abrir-se às incógnitas do mundo interior. E, por fim, o terceiro ponto desse primeiro elemento que nós temos aqui, dignos, é prestar atenção na respiração. Durante o processo de visualização criativa, esta é uma técnica que nós aprendemos também na própria Rosa Cruz, é importante que você mantenha um perfeito fluxo e refluxo da respiração. Desta forma, você mantém uma harmoniosa ligação com o plano astral, um harmonioso fluxo disto que denominamos de energia astral, de prana, de ki, de xi e de axé. O ponto seguinte, dignos, é entendermos, e aqui entramos no elemento de número 2, que a visualização criativa não vai dar-se tão e simplesmente pela imaginação. Na verdade, o que nós temos em movimento é um tripé. É a vontade, a imaginação, bem como a emoção. Esses três elementos devem caminhar concomitantemente, porque sem a vontade não há o poder de concentração, não há capacidade de direcionar a energia física, mental ou psíquica para um determinado ponto. Portanto, a vontade é aquilo que vai dar ao indivíduo a capacidade de permanência, de foco, de enraizamento naquilo que ele propôs a si mesmo. E a vontade não é algo já pronto, acabado e definido. É algo que todos nós temos que desenvolver no nosso cotidiano. Portanto, treine a sua capacidade de vontade. O elemento seguinte é a emoção. A visualização não deve ser tão e simplesmente algo imaginativo, não deve ser simplesmente algo visual, mas ela deve estar carregada de uma emoção intensa. E esta emoção deve estar nas tonalidades da gratidão, deve estar na tonalidade da alegria, da felicidade. Por já se ter conquistado aquilo que se deseja. E por fim, a própria imaginação. Vejamos que ao desmembrarmos de maneira geral a palavra imaginação, de maneira despretensiosa, verificaremos que imaginação é imagem em ação. Ou seja, quando nós colocamos propriamente a nossa mente dentro de quadros específicos, a fim de reproduzir na nossa tela mental aquilo que desejamos. E aí entramos no ponto de número 3. Um elemento, um segredo, uma técnica importante, diga-nos, não é visualizarmos quando fechamos os nossos olhos, a circunstância que nós desejamos, seja esta de emprego, de família, de saúde, de fisiológico, enfim, de viagens ou de aquisições, enfim, de progresso, de avanço, seja em que circunstância for, dentro dos, por detrás de nossa pálpebra, ou propriamente dentro de nós próprios. Nós temos que visualizar isto fora. Por vezes, quando se fala, o indivíduo trabalha a visualização, ele imagina que aquilo vai estar por detrás das suas pálpebras, quando, na realidade, a visualização deve estar à frente, tal como se visualiza um painel, uma TV, um aparelho, que reproduz diante de nós uma conjuntura. Então, visualize, sim, por exemplo, uma TV ou um quadro à sua frente, nisto que nós chamamos, rosa crucianamente, de tela mental, reproduz aí a situação desejada. Isto é significativo. O ponto seguinte, dignos, é o próprio movimento. Imaginação é imagem em ação. Quatro dos sete pontos aqui importantes. Vejamos. A imaginação criativa deve dar-se em movimento. Então, não se visualize de maneira estática. você parado, sentado no emprego desejado, sentado junto daquela fisiologia, da saúde que você deseja, sentado ou simplesmente paralisado no tempo, galgando o objetivo desejado. Não. Coloque-se em movimento dentro da sua própria visualização. Isto é importante. Manifeste isso e visualize essa circunstância desejada sempre em movimento. Você fazendo algo. Você se deslocando. Você realizando e conquistando. Não algo estático, mas em movimento. O ponto seguinte, dignos a posicionarmos, é o positivo. Ou seja, nunca visualize pelo positivo. Não coloque nesses termos. Eu me visualizo sem doença. Eu me visualizo sem o desemprego. Eu me visualizo propriamente fora de uma circunstância de briga, de desilusão, de desentendimento, de contenda. Não. Pelo contrário, a sua visualização deve sempre trabalhar com os aspectos mais luminosos. Então, eu não me visualizo sem a doença. Eu me visualizo saudável. Eu não me visualizo fora da escassez. Eu me visualizo abundante, próspero, com a bastança. Eu me visualizo sempre conquistando com energia, com força, capacidade, dentro das circunstâncias necessárias para alcançar o objetivo. Nunca do ponto de vista negativo. É o que nós estudamos quando falamos sobre gratidão. Nunca se agradece pelas coisas negativas. Mesmo que esta, nós sabemos disso, nos sirvam como lições. Nos sirvam como degraus de aprendizado. Mas nós sempre partimos do ponto de vista positivo. Seis dos sete elementos, a palavra é também, concomitantemente à visualização, termos frases, sentenças, bem posicionadas, que nos funcionem como fórmulas sintéticas, ou seja, que trabalhem com a síntese daquilo que nós visualizamos. Então, ao longo do seu dia, claro, nem sempre, ou quase nunca é possível ficar visualizando o dia inteiro, nem é o desejado, visto que é necessário soltar, inclusive. Mas ao longo do dia, teça, construa, edifique frases, sentenças, decretos, verbais, que você vai poder ir se repetindo ao longo do dia, fazendo assim com que esta terra, com que este plantio posicionado pela visualização, seja regado, alimentado ao longo do tempo. Então, sim, trabalhe também com a palavra. E por fim, dignos, isso talvez seja um dos pontos mais importantes da técnica, é trabalhar com o benefício para segundos, o benefício para terceiros. Ao se visualizar, alcançando o seu objetivo, melhorando a sua vida, neste ou naquele aspecto, nestes ou naqueles aspectos, porque podem ser variadas visualizações, simplesmente inclua outras pessoas, ou você mesmo tendo o poder de abençoar, de ajudar, de servir de farol e de luz para aqueles que estão ao seu redor. Na medida em que a sua visualização inclui positivamente, embora não diretamente, mas inclui a sua capacidade de auxiliar, tem intrinsecamente a ideia de que você vai servir como ponte de luz para outras pessoas, isso acelera o processo, dinamiza a sua visualização criativa. Digníssimos irmãos e irmãs, estes foram os nossos sete pontos de estudos, hoje, aqui sobre a visualização criativa. Até o nosso vídeo 150. Paz profunda!